Por que adianta ver, ser tão gostosa assim, ela é da pá Não te dá treinada, mexe com a minha mente Sabe quem não dá em nada, já olhou pra gente Sincera safada, rapaz, mexe em frente Só quer saber da doitada, faz de o que se ela é malada Toma a tapa, toma a tapa, toma a tapa Joga essa bunda em cima de mim, toma a tapa Toma a tapa, essa tua linda tabaca Joga essa bunda em cima de mim, toma a tapa Toma a tapa, essa tua linda tabaca Não quer adianta ver, ser tão gostosa assim, ela é da pá Não te dá treinada, mexe com a minha mente Sabe quem não dá em nada, já olhou pra gente Sincera safada, rapaz, mexe em frente Só quer saber da doitada, faz de o que se ela é malada Toma a tapa, toma a tapa, toma a tapa Joga essa bunda em cima de mim, toma a tapa, vai Toma a tapa, essa tua linda tabaca Toma a tapa, essa tua linda tabaca Toma a tapa, toma a tapa Joga essa bunda em cima de mim, toma a tapa Toma a tapa, essa tua linda tabaca Toma a tapa, toma a tapa, essa tua linda tabaca Toma a tapa, essa tua linda tabaca